Olá galerinha do YouTube, e aí tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Aqui está um pé d'água danado. Fui na rua, não me molhei porque eu estava de sombrinha, né? Mas não tinha tomado um banho. E aí, como é que está vocês? Na cidade você está chovendo? E aqui está demais. Então vamos lá. Para quem não me conhece, eu me chamo Ceara Alves, aqui de Baitaba. Tá, gente? Não esqueça de meu canal, compartilhar, se inscrever, deixar seu like para me ajudar. E ative o sininho de notificações. Tá certo? Para que todo vídeo que eu postar, vocês, com o dedinho, assistirem, tá? E aqui é meu passarinhozinho que está cantando. Está vendo a chuva, está sanhado. E é assim mesmo. Vamos almoçar? Arroz, macarrão e carne do sol. Ui! E salada de pepino, que eu estou tendo. Não tenho refolho, não tenho alface. E não olhe a zoada da geladeira, que está aqui ligada atrás de mim, tá? Olha, gente, gordura da geladeira, que é só. Beleza. Aqui está a fada, mas eu estou comendo. E aqui está a fada, mas eu estou comendo. todo mundo não sabe o que é carne de peito o que é do sol é mais durinha mas eu amo não gosto muito de carne de molho não a carne é que a gente bota no boco minha boca esbagaço logo eu gosto demais porque eu gosto da carne assim que eu gosto eu gosto muito de carne eu gosto muito de um toró tão forte que estava no mercado tão forte que eu falei é a sombra não vai dar venço não mas estava forte mas graças a Deus cheguei só estou espinhado assim eu acho que eu vou dar uma Tá bom, né? 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 Meu Deus, não sei nem onde vai chegar. Tá bom, né? 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 Tá bom, né?